E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Ball FighterZ E galera, vamos falar das mudanças da atualização 1.23 Que traz o fim dramático da Kefla do Goku As paletas de cor baseadas no dia do Goku para algumas variações do personagem no jogo Uma atualização na loja com novas opções de compra Novas opções também no sistema de seguidores E também na customização do cartão de jogador E ajustes nos modos de arena e torneio Então tem bastante coisa para comentar e apesar de eu já ter feito um vídeo no canal Falando de uma data mining que tinha previsto várias dessas mudanças É sempre bom a gente pegar o jogo e comparar com o que foi anunciado Como isso está funcionando dentro do jogo após atualizar Então vamos, claro, falar de tudo isso aqui Mas indo por parte, lembrando que essa atualização também dá compatibilidade com o Goku Ultra Extinto Então para baixar o personagem dentro do Season Pass, que sai no dia 20 de maio Ou então comprar separado, que sai no dia 22 de maio Você vai precisar atualizar o seu jogo Ela já está disponível para Playstation 4, Xbox One e PC Então todos os jogos e as variações do jogo já tiveram essa nova atualização Primeira grande mudança, como eu falei antes, é o fim dramático da Kefla do Goku Que você pode executar no cenário espacial Usando o Goku Blue e acertando a Kefla Finalizando a personagem nesse cenário É um fim dramático que eu particularmente achei bem bonito Apesar de eu achar que eles não deram aquele sentimento de massividade na cena Que o anime tenta passar Mas ficou bem interessante E vocês podem conferir em um card aí Na íntegra legendada em PT-BR Eu vou ter que usar imagens aqui É porque a banda ela está dando direitos autorais Mas está disponível no canal também Dentro desse outro vídeo, é claro Também temos as paletas do Goku, né? Que finalmente estão disponíveis dentro da atualização E para quem está perguntando se é uma coisa temporária Pelo que dá a entender, é algo da atualização em si Tanto que para você acessar esse conteúdo Basta entrar na seleção e elas vão estar lá disponíveis São paletas para o Goku Base, Goku Blue e o Goku Super Saiyan E também tem um detalhe bem legal Que elas representam a cor 59 no jogo Essa cor aqui é uma numeração alta Só que ela faz referência ao mês 5 e ao dia 9 Que no Japão é invertida em comparação ao Brasil O dia do Goku no Brasil seria 09 do 05 Já que tem essa inversão Então eles acabaram fazendo essa referência Fazendo com que a cor ficasse 59 Sobre as paletas de cor em si Essa coloração, ela acaba lembrando mais o mangá E também a cor utilizada no Dragon Ball Super Broly Fazendo com que você tenha uma cor mais luminosa Digamos assim E também temos um sombreamento diferente nos personagens Fazendo com que essa cor, ela acabe até sendo um diferencial Dentro das paletas de cor que a gente já viu no jogo E fora que também dava para você usar essa ideia do tom do mangá Em outros personagens Assim como Guilty Gear Exard Que era um jogo da própria Arc System Também de luta Acabou fazendo dentro de DLCs com paletas de cor mais agressivas Em coloração Então para o Fighter seria até uma boa ideia Para futuras atualizações Além disso, a lojinha do jogo também foi atualizada Então agora a gente pode utilizar o nosso Zeny As nossas moedas Ou as medalhas premium Para comprar certos itens específicos Como o desbloqueio da Android 21 Sem você precisar fazer o modo história Para desbloquear a personagem Também podemos comprar comentários Para as partidas de replay Algumas músicas como aquelas que já vieram Dentro dos bonds de login do Dragon Ball Fighter Selos, aquelas estampas Z Itens relacionados à história E até mesmo aumentar o level de um personagem dentro da história Lembrando que tem uma mecânica de RPG E também foi adicionado o lobby avatar da Kaioshin do Tempo E também a estampa da personagem para a venda Esses eram bônus que estavam exclusivos até então Da versão japonesa do Fighters Então agora teve uma quebra de exclusividade Vocês podem até ver um gameplay da personagem ali dentro do lobby Que até o Derek que me cedeu Já que no PC, como eu jogava mais no Xbox e tudo Tem mais horas lá No PC eu não tinha Zeny para comprar esse lobby avatar Mas eu queria mostrar para vocês Então acabei pedindo para ele um grande agradecimento E sobre essa questão de preços Os preços dessa lojinha estão bem altos até Então se você não joga tanto Fighters Com uma regularidade bem grande Talvez você não consiga comprar as coisas logo de cara Fora que muita gente, assim como eu Acabava pegando dinheiro e torrando Naquelas cápsulas Mas agora é legal você ter como opção Mas talvez um reajuste preço Dessa lojinha fosse até Algo que viesse a calhar mais para frente Em futuras atualizações Eles também alteraram o sistema de seguidores Nessa atualização Então agora além de você poder seguir as pessoas Você consegue favoritar alguns amigos Então no máximo 3 pessoas podem ser favoritadas E você vai ver algumas atividades desses amigos Como uma notificação quando ele entrar numa sala Ou até mesmo quando esse amigo mudar o ranking dele Lembrando que para que isso aconteça Esse jogador ele precisa deixar público essa opção Se ele privar, mesmo que você siga ele e coloque como favorito Você não vai receber essas notificações Então sobre essas configurações de privacidade Inclusive o que está disponível para a gente São mudanças de exibição de registro Seguidores, tempo de jogo E por aí vai Então o jogo acaba te dando muita liberdade Para você divulgar ou não as suas estatísticas para os seus amigos O que acaba sendo uma opção de privacidade bem interessante Também tivemos novas opções de customização do cartão de jogador Então agora a gente tem vários tipos de cartão de jogador Que segue uma exibição pré-definida Mas acaba suprindo porque é uma quantidade considerável Então a gente consegue fazer cartões que tem apenas estampas E Outras que são focadas em títulos, frases e por aí vai E o interessante também é que a gente pode escolher manualmente cada um desses recursos Por exemplo, se eu escolho lá um cartão padrão de 5 estampas Eu posso ir manualmente escolhendo cada uma dessas 5 estampas Então acaba dando uma camada de customização bem além do que estava anteriormente dentro do jogo E uma outra mudança de customização é que agora se você joga partidas casuais Ou de arena, por exemplo, você consegue visualizar o título do seu personagem E também o título do inimigo, embaixo da barra de kit de cada personagem do jogo Essa é uma opção que não está disponível para as partidas ranqueadas Então acaba ficando no formato tradicional Mas se você não gostar da mudança É possível ir nas opções de privacidade que a gente comentou antes no vídeo E alterar uma categoriazinha ali que vai privar a exibição de título Fazendo com que fique no formato padrão para todos os modos do jogo Sem apresentar o título O que é bom porque não vai forçar o jogador a colocar aquele título ali E se você achar que está trazendo uma poluição visual Você pode ir lá simplesmente desabilitar Então é interessante a funcionalidade de você poder escolher Se você quer ou não o novo recurso E nós também tivemos uma mudança nas mensagens pré-definidas Agora é possível salvar algumas mensagens dentro de uma categoria Você pode salvar até 12 mensagens por vez E é possível, claro, excluir essas mensagens e adicionar outras no lugar É como se fosse o sistema de favoritos daquele sistema de estampas Só que voltado agora para as mensagens pré-definidas do lobby Então acaba sendo uma mudança bem interessante E por último, eles também fizeram alguns ajustes em modos do jogo O primeiro modo ajustado foi a partida por arena Que é justamente aquele círculo no meio do lobby E agora, quando você entra nessa partida É possível selecionar algum jogador que estiver participando Para você começar lutando contra ele Ou seja, você pode escolher com quem você vai lutar Enquanto anteriormente era totalmente aleatório Então agora eles te deram mais opções E também é possível usar algumas regras especiais do modo torneio Dentro das arenas do Fighters Então você pode pegar essas regras e utilizar lá como a explosão cintilante infinita É possível você adequar e configurar essas partidas Dando algumas novas opções Sobre o modo torneio, eles diminuíram o número mínimo de jogadores para 4 jogadores Anteriormente eram 12 Então agora você pode iniciar um torneio com menos jogadores O que acaba vindo a calhar porque torneio tinha esse problema Nem sempre você conseguia os jogadores mínimos para iniciar esse modo E acabava sendo uma experiência um pouco quanto estressante Eles também ajustaram a obtenção de estrelas para facilitar esse dinamismo De menos jogadores ali dentro E você também tem novas opções de regras especiais ali dentro Infelizmente eu não consegui testar o torneio Porque acabei não achando muitos jogadores para fazer Mas enfim, são mudanças que pelo menos do que eu vi que eles alteraram Eu acredito que vai sim dinamizar esse modo no geral Mas no mais é isso mesmo Comenta aí com a sua opinião o que você achou das alterações E até que foi uma atualização bem volumosa Para um update que não tinha nenhuma informação Não tinha nenhum hype em cima Mas acabou trazendo muitas coisas que são simples Mas eu acredito que melhoram muito a experiência do jogo São coisas que vão trazer novas opções para a galera E também ajustar alguns modos ali a pedido dos fãs É claro, então é bem interessante que eles estão dando um suporte maior Para o Fighters agora nesse terceiro ano de lançamento Já que no Season Pass 2 aquele suporte acabou sendo uma coisa bem tímida no geral E nesse ano eles estão dando uma compensada Mas é isso mesmo, abração, ficando por aqui E até o próximo jovens, fui! 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 Pois é, professor! Não mede, não mede